Eu perdi pra Deus Alguém pra dividir meus sonhos No tempo em que eu Apenas era seu amigo Pouco a pouco o meu coração Se abriu pra você Sou simples demais Pra merecer você, eu sei É pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor Por você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Da escuridão você no seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bom e apaixonado Logo pra dizer que adoro amar você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão você no seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bom e apaixonado Louco pra dizer que adoro amar você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão você no seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bom e apaixonado Louco pra dizer que adoro amar você Louco pra dizer que adoro amar você Louco pra dizer que adoro amar você